Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a psicóloga Suelen, ela é lá da clínica Florescer e ela vai contar um pouquinho pra gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre a terapia nesse momento de pandemia. Porque a gente sabe que ficar em casa, não poder sair, estar em isolamento social pra algumas pessoas acabam sendo bem difíceis administrar todos esses sentimentos. E é por isso que a terapia nesse momento auxilia e consegue ajudar você a passar por tudo isso com mais tranquilidade. Suelen, muito bom dia, obrigada pela sua visita aqui nos nossos estúdios e a gente gostaria que você se apresentasse pra quem está acompanhando a nossa programação em casa. Olá a todos, eu sou a psicóloga Suelen Freitas, atendo lá na clínica Florescer e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a terapia, né, nesse tempo de pandemia, a ansiedade, as emoções aí afloradas, os adolescentes, as crianças, né, que perderam os colegas de escola, não podem frequentar as escolas. Então, tudo isso é pra ser administrado, algumas pessoas podem estar encontrando dificuldades nesse momento. Quem mais sofre, Sueli, nesse momento de pandemia, assim, é normal, assim, ser mais complicado administrar esses sentimentos? Os adolescentes ou pros adultos também fica complexo? Olha, nos dois casos é complexo. Por quê? As crianças e os adolescentes têm aquela dificuldade de entender, né, o porquê que não pode ir pra escola, os adolescentes aí que o círculo de amizade é a segunda família, né, os adolescentes eles se encontram por grupos que se assemelham, então é um apoio. E, de repente, não pode ter esse apoio, né, de repente não pode ir pra escola, não pode ver esses amigos. Então, fica complicado nesse sentido. Os adultos têm uma carga, além disso, né, de também não poder ver os amigos, aqueles que estudam, né, não estão aí sem aula, sem ir pra faculdade, mas também por conta dos filhos, né, que tem os filhos, pais, idosos. Mas estão sendo mais complicados, né, porque geralmente as crianças vão pra escola, então aquela família que tem três, quatro filhos, a mãe conseguir administrar todo mundo em casa, né, já é um pouco mais complicado, elas estão sentindo bastante falta, até porque tem também as aulas, né, as aulas remotas estão acontecendo a todo momento. Sim, e também pela questão de que muitos pais deixam os filhos nas creches, deixam os filhos na escola, trabalham nesse período em que a criança tá na escola ou que a criança está na creche e agora não tem mais esse atendimento, né. Verdade. E com isso, né, gente, acaba tendo aí alguns conflitos. Ah, Samara, mas que conflitos? Não são conflitos, são conflitos internos, né. Às vezes a mãe, acontece, né, Suelen, da mãe ela achar que não é autossuficiente pra conseguir ali cuidar da casa, do filho, do trabalho, ela começa a se sentir culpada por algumas coisas que vêm acontecendo, ela não consegue administrar o tempo. Gente, eu falo porque eu também sou mãe e a terapia lá em casa, ó, ajuda demais a conta, não é verdade, Suelen? Sim, ajuda sim. Olha, pensando nisso, gente, pensando em você, a Clínica Florescer tem um evento super especial que vai acontecer do dia 27 ao dia 29 de agosto, porque no dia 27 é o dia do psicólogo, né. Então, a Suelen veio trazer pra gente, além desse bate-papo bacana que você tá acompanhando aí em casa, a gente já tá recebendo mensaginhas aqui do pessoal e, assim, além desse bate-papo legal, ela também tem um recado pra você que está precisando, né, de terapia, que está precisando conversar. Suelen, qual é o evento que vai acontecer do dia 27 ao dia 29? Conta pra gente. Isso, do dia... o dia 27 de agosto nós comemoramos o dia do psicólogo. E, pensando nisso, nada melhor a gente comemorar o dia do psicólogo trabalhando. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir as portas da Clínica Florescer pra receber todas essas pessoas que estão apresentando ansiedade, que estão apresentando angústia, que querem falar mais das suas emoções, desabafar aí. Então, nós estaremos com a Clínica de Portas Abertas pra receber todos vocês e de forma gratuita. Então, pode ser que tenha uma dificuldade financeira aí nesse tempo, né? Muitas pessoas não estão conseguindo trabalhar normalmente como trabalharia se estivéssemos, né, nas nossas vidas normais, sem a pandemia. Então, pensando nisso tudo, resolvemos e abrimos as portas da Clínica Florescer pra receber você. Olha só, então, gente, devido à pandemia, isolamento social, distanciamento e não poder ter aglomeração, tá bom? Os atendimentos serão por agendamento, né, Sueli? O pessoal que tiver interesse precisa agendar. Qual é o telefone e o endereço da Clínica, né, pra que o pessoal de casa entre em contato? Isso. O telefone é o 984-18-6915. E a Clínica, ela fica localizada ali no Jequitibá, na rua principal. Logo na entrada do loteamento, vocês já vão localizar a Clínica. Olha, gente, então, pra você que está precisando, né, gostaria muito de passar pelo psicólogo, tá querendo administrar melhor as suas emoções, Os atendimentos serão do dia 27 ao dia 29, todos por agendamento. Não adianta você chegar lá na Clínica em cima da hora e querer atendimento, que não vai ter como, tá? Então, pra não ter aglomeração, terão lá consultórios disponíveis, tá? À disposição da população, lembrando mais uma vez, todo mundo precisa fazer agendamento. Então, terá ali os horários em que eles vão atender, vai ser a partir das 7 horas da manhã ou 8 horas? A partir das 8 da manhã até as 9 da noite estaremos com atendimentos pra população aí. Fala um pouquinho pra gente da clínica, Sueli. Já vamos aproveitar e fala um pouquinho pra gente da clínica. Nós temos ali, na Clínica Florescer, um espaço amplo, um espaço aconchegante pra receber os pacientes. Nós temos ali 5 psicólogos que estarão fazendo esse atendimento. Nós temos ali o Roger Giovanni, nós temos a Francisca Massocato, temos a Inara, eu, a Suelen Freitas. E teremos a Cristiane Codinhoto também, que ela estará oferecendo aí pra população a Barra de Axis, que é um, assim, um bônus, sabe? Além da escuta, né, desse acolhimento que faremos, teremos a Cristiane Codinhoto também com a Barra de Axis. Olha, gente, então é assim, pra você que deseja, né, pra você que está precisando, a gente indica pra você a Clínica Florescer com ótimos profissionais lá pra atendimento. Eu vou estar com o WhatsApp, com o número do telefone aqui. Você que tem interesse, pode que não conseguiu anotar, manda o seu contato aqui pra gente, porque nós vamos passar o contato, tá, da clínica pra você fazer o seu agendamento. Lembrando mais uma vez, o atendimento será das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. Terá atendimento na parte da manhã e também alguns horários disponíveis à tarde, tá bom? Vai ser do dia 27 ao dia 28. E a gente já quer parabenizar você antecipadamente, né, já que está aqui no programa com a gente, né, pelo dia do psicólogo, que a gente sabe que é uma profissão de suma importância, né, pra população, que são profissionais que precisamos, né, a todo momento aí, que são aqueles profissionais que nos ajudam e nos acolhem, né? Muito obrigada pela sua visita aqui conosco. Eu agradeço e também agradeço pela oportunidade, pelo espaço, né, pra gente vir aqui divulgar essa ação que acreditamos que é de suma importância e que aquelas pessoas que às vezes ficam na dúvida aí quando procurar a terapia, por que procurar a terapia, se tiver alguma questão, uma curiosidade, agora é a hora de ir lá e conversar com a gente. É isso aí, olha, lembrando pra você, a entrevista com a Suelen vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, tá bom? Rolinho Notícias, então, pra você que não conseguiu acompanhar agora e quer acompanhar depois, já vai lá, compartilha aí nas redes sociais, tá bom? Porque tudo que é bom e agrega, a gente gosta de compartilhar com você aí de casa, que sempre está acompanhando a nossa programação, vai estar lá disponível no YouTube essa entrevista. Muito obrigada, Suelen, e a gente espera aí no dia 27 até o dia 29, poder estar indo lá na clínica, mostrar um pouquinho do evento de vocês que vai acontecer. Ok, estaremos esperando. Ok, estaremos esperando.